A União Desportiva do Songo e o Ferroviário da Beira não foram além de um empate em partida realizada na tarde deste domingo no Planalto do Songo. As duas equipas protagonizaram um bom espetáculo de futebol, como sempre, quando se ambas se encontram, mas apenas pecou por não ter sido coroado com golos. O jogo teve dois momentos, um início dominado pelos visitantes até ao minuto 20, mas depois os donos da casa tomaram as rédeas do jogo até ao intervalo. Na segunda parte, a União Desportiva do Songo continuou dominante, mas ambas as formações poderiam ter dado um destino diferente ao jogo, porém pecaram no capítulo da finalização, o facto que sentenciou a igualdade a zero no duelo da zona centro do país e os treinadores esperavam resultado diferente. Não é um organizador para nós, por aquilo que foi a importação da nossa equipa no centro do Songo. Mereciamos ser daqui um bom resultado diferente e esse resultado diferente seria a vitória. Mas falhamos no contexto do terreno, criamos muitos resultados de futebol que não as conseguimos concretizar, mas só pelo ponto de vista do futebol de jogo aqui bastante muito bem. A nossa maior peça nesta equipa é efetivamente o último terço de futebol, porque está-nos a faltar aquela pontinha de sorte e alguma qualidade se calhar para podermos traduzir aquilo que é a nossa produção de jogo em futebol. E vamos controlar também, por forma que a gente possa ir a sustituir a este déficit de golos que a equipa está a ter. Mas só pelo ponto de vista da produção de jogo, a equipa esteve bem, está evoluída, mas em termos de resultado não era este que nós portavíamos, portavíamos a saída daqui a 4-2. Nós vimos a posição clara de querer ganhar o jogo. Já no final da primeira parte baixámos, o Odense subiu ligeiramente acima de nós. E na segunda parte, o Odense foi um jogo muito baixo. Na nossa parte, na nossa parte do Odense, os bancos jogaram muito nas suas funções, com a estrutura da equipa. Nós tentamos fazer tudo para a gente melhorar a equipa, a gente saiu daqui com 3 pontos. Muda! Valeu para a gente fazer este espaço. E vamos para ver algum ponto, mas nós queremos tentar dar os 3 pontos. É uma parte que vai trabalhar. E motivar a gente. Com este resultado, a União Desportiva do Sonco soma 13 pontos na 6ª posição da prova. Já os locomotivos da Beira ocupam a 3ª posição com 19 pontos.